Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Veremos no contraste das cores a beleza, dos corpos bambuleando, demonstrando a nossa cultura. A rica nossa cultura, a rica nossa cultura. Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Vem aí, o carnaval, o carnaval, a nossa festa em livrêne. Do nosso carnaval, o carnaval, o carnaval, o carnaval, o carnaval é libre. É libre, é libre. Vamos cantar as cantigas populares Veremos o renascer da nossa cultura Os cajueiros, os campos, os montes, as praias, as noites Não dormirão nas noites da vitória Do nosso carnaval O carnaval livre 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 Obrigado.